Oi, oi gente! Começando mais um vídeo por aqui. Hoje pra falar pra vocês sobre a pareja de etio, que é uma coisa que eu tenho aqui, que é basicamente uma união estável, digamos assim, um pouquinho mais simples, mas que isso te dá permissão de residência como familiar de comunitário da União Europeia. Então é uma maneira que muitas pessoas, inclusive eu, encontram de conseguir continuar aqui. Porque quando você tem um relacionamento com alguém e você mora com essa pessoa, você tem esse direito de pedir esse documento e a partir daí você já tem essa permissão de residência e também de trabalho, né, que é muito importante. Então eu vou comentar um pouquinho de tudo isso pra vocês, mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Esquece, eu disse, né? Não se esquece, gente. Ó, minha cabeça já tá 8 horas da noite, uma sexta-feira a cabeça já tá pifando. Mas se inscreve aqui e deixa aquele like pra me ajudar. Então vamos começar com o passo a passo, né, pra pedir esse documento. A primeira coisa que é importante ter em consideração é que não tem uma lei específica nacional sobre aparelho de ético. Então cada comunidade autônoma, digamos assim, tem as suas próprias regras e você tem que seguir de acordo com o lugar que você mora, né. A maioria, assim, se parece. A principal diferença é o tempo de convivência. Tem algumas comunidades autônomas que pedem, tipo, que você more um ano junto e tem algumas outras que pedem, tipo, seis meses é suficiente. Tem gente que pede, tem umas que pedem dois anos morando juntos. Então, aí vai depender. Por isso que é muito importante também você dar uma olhadinha no site de pareja de ético da sua comunidade, tá. Mas no geral, o que você precisa? Você precisa ser solteiro, obviamente, porque não deixa de ser um documento oficial, né, de um relacionamento. No caso que você seja casado, quer dizer, divorciado, você precisa também o comprovante de que você está divorciado, que você não tem nenhuma relação, né, e normalmente isso você consegue no Brasil. E é importante saber que todos os papéis do Brasil você precisa traduzir e apostilar. O que que acontece? Eu peguei a certidão de nascimento. Só que a certidão de nascimento mesmo, mesmo que você nasce uma vez, que não tem sentido, que eles esperem que tenha uma validade de três meses. Então, na data do dia que você pediu, não pode passar os três meses do dia que você apresenta esses documentos. Eu reuni todos os documentos que eu precisava antes e aí eu fui, eu pedi a minha certidão de nascimento por último. Por mais que demore um pouquinho pra chegar, eu achei melhor assim do que ter esse documento, traduzir, apostilar e depois passar o tempo, né. Porque, querendo ou não, o que demora aqui às vezes é pra conseguir ir, né, conseguir marcar uma consulta lá, o dia marcar pra ir. Mas a novidade, a boa novidade é que agora eles estão permitindo fazer isso online. se você tiver um certificado digital. Então, não é muito fácil também fazer o certificado digital, mas se você tiver, você não precisa ir lá. Você pode fazer tudo online, o que é uma maravilha, né, gente, porque no meu tempo não dava, não. Você vai precisar a identificação das duas pessoas, tá. Então, nesse caso, o meu caso foi o passaporte e no dele foi a residência, o cartão de residência. Mas pode ser que algumas comunidades peçam o passaporte dessa outra pessoa também. No meu caso não aconteceu, foi só o cartão de residência. Aqui eu tenho a minha listinha, né, pra colar, por isso que eu tô olhando pra baixo. Vocês dois também precisam ter o empadronamento na mesma casa. Tem algumas comunidades autônomas que dizem que somente um das duas pessoas precisa ter o empadronamento. E o que é empadronamento, gente? É tipo um comprovante de residência que você vai lá na prefeitura e diz onde é que você mora com o seu contrato de aluguel ou alguma coisa assim. Também dá pra ir com a pessoa, né, que alugou pra você. Mas é um documento que vai dizer formalmente onde é que você mora. Que isso comprova, né, onde é que é a sua residência. E no caso das duas pessoas que moram junto, eles vão ter o mesmo endereço. No caso de ter filhos, também tem que ter o livro de família, que é uma coisa aqui da Espanha, né. Você tem que ter ou a certidão de nascimento, se caso, na celular no Brasil. A certidão de nascimento do seu filho. Seja em conjunto com essa pessoa ou de outro relacionamento. Mas é importante ter isso também. Outro papel que foi muito importante foi um certificado de fé e vida. E nesse caso a pessoa que mora aqui na Espanha, que tem residência, que precisa fazer. Então isso normalmente se faz no registro civil. E aí a pessoa tem que marcar algum dia, ir lá e fazer. Foi bem rapidinho no nosso caso, não demorou mais que dois dias. Marcou em dois dias e foi e fez. Só precisou levar o cartão de residência. Então foi algo assim rápido. O que mais demorou pra gente foi conseguir o dia lá pra pedir no registro de pareja de etio. Então isso demorou um pouquinho, porque realmente é algo assim que tem uma demanda muito grande. Aí também, outra coisa que eu precisei fazer foi preencher um formulário de registro de pareja de etio. Que é basicamente todos os nossos dados, mais uma declaração de que a gente quer ser pareja de etio. Inclusive, quando eu fui marcar a cita, ele já me deu esse papel. Mas às vezes também eles vão te dar lá na hora que você for pra preencher. Então isso varia muito. E onde fazer esse pedido, né, gente? Eu vou deixar uma lista aqui embaixo pra vocês, de todas as comunidades autônomas. E aí vocês conseguem ver onde é que tem essas delegações, né? Onde é que você pode ir pra fazer esse pedido. Porque não é em qualquer lugar que você vai. Você tem que ir num lugar específico. Então eu vou deixar a lista aqui pra vocês, tá? E, olha, uma coisa que muita pessoa tem dúvida. Que dizem que fazem. Eles falam, gente, que tem uma entrevista, tá? No caso, falam que às vezes pode acontecer de que no momento que você for pedir, eles vão separar o casal. E aí vão fazer perguntas individualmente pra cada um. Pra ver se coincide as respostas. Pra ver se realmente são um casal. No nosso caso, gente, não aconteceu. Eles fizeram umas perguntas assim, mas a gente tava junto. Só um de nós dois respondeu. E o cara falou assim, ah, eu consigo ver que vocês são um casal. Não sei se a gente tem cara de casal ou o quê. Mas ele não sentiu a necessidade de fazer. E eu já conversei com pessoas que falaram que sim, tiveram essa entrevista individual. Então, vai depender, gente. Mas acho que são perguntas mais idiotas. Tipo, qual a cor da escova de dente do seu companheiro. Não sei, qual que é a cor favorita, sei lá. Mas não é certo o que vão fazer, né? Eu acho que cada vez tem mais demanda disso. Então, eu acho que cada vez eles conseguem fazer menos acompanhamento, né, gente. E por que fazem isso? Porque no passado, não sei se ainda continuam fazendo, mas no passado tinha gente que vendia. Vocês acreditam? Vamos dizer assim, eu sou espanhola. E aí eu vou vender ser pareja de dente de alguém. Essa pessoa me paga, sei lá, 2 mil, 3 mil euros. Sei lá quanto corrava. Pra eu ir lá e fazer esse registro com ele. Ou com ela. E aí, o que acontecia? A pessoa conseguia a residência, mas ainda assim não tinha nenhum vínculo com essa outra pessoa, né. Então, por isso que eles faziam isso. Inclusive, eu escutei de pessoas que às vezes vem gente ver se vocês estão na mesma casa. Que eles, tipo, a polícia entra na sua casa e vê se isso, se realmente tem coisa dos dois, digamos assim. Se vivem juntos. Comigo não aconteceu isso. Não, eu até achei que poderia acontecer, mas não. Eu falei com uma menina brasileira que tinha feito isso, porque eu fui perguntar os papéis e tal. E ela me disse que no caso dela aconteceu, que eles foram na casa. Mas ela fez, acho que em 2002, gente. 2012 ou 2013, então faz muito tempo, né. Já mudou bastante, então comigo não aconteceu. E, gente, facilita muito essa vida da gente, porque depois que você tem o aparelho adejo, a seita, eles vão dizer que você já pode pedir o cartão de residência. Aí são outros papéis, né, outra história. Mas com esse registro você tem, digamos assim, um motivo pra ficar aqui na Espanha. E aí, a partir desse momento, você também já vai ter o número de segurança social, que é o permissão de trabalhar, né, gente. Basicamente, que você vai poder trabalhar e tudo legalmente, tudo com contrato. Que é o sonho de todo imigrante, né, gente. A gente quer tudo direitinho. A gente quer viver como uma pessoa daqui. Quer viver com tranquilidade, ter oportunidade de trabalho. Então é algo muito, muito bom. E aí a residência dura cinco anos e aí você renova depois. Para erradir, a gente não precisa comprovar. A gente não precisa pedir de novo. Você vai ter esse papel, que é, tipo, um papel oficial, que só não vai valer mais se um dia eu for lá e dizer assim, a gente não é mais um casal. Daí a gente vai desfazer, digamos assim, a pareja de etio. Que é mais fácil que um divórcio, né, gente. Por isso que é mais fácil que um casamento. Porque, querendo ou não, você não tem que fazer todo o divórcio com advogado e tal. Você só vai lá e diz que não são mais um casal. Um dos dois precisa ir. Não precisa ser os dois. Não é tão difícil. Às vezes só o maior problema, sim, é a demora pra conseguir. Porque, por exemplo, a gente pediu e acho que demorou uns quatro meses pra sair a aprovação dessa pareja de etio. Então eu imagino que as cidades maiores vão demorar ainda mais. Ou, talvez, porque agora tá fazendo online, né, pode ser que seja um pouquinho mais rápido. Então era isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, hein. Um beijo e até o próximo vídeo.